Muito bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos de volta mais uma vez aqui ao nosso canal. Pessoal, estou passando aqui nesse vídeo para estar falando mais um pouquinho com vocês com relação ao problema e o erro que está acontecendo no aplicativo Caixa Tem e também no aplicativo Auxílio Brasil. Muitas pessoas estão aqui reclamando que não conseguem acessar o aplicativo do Auxílio Brasil. Não foi possível consultar o seu benefício com o seu número do CPF, pois o seu cadastro NIS está desatualizado. Por favor, procure uma agência da Caixa para atualizar o seu cadastro. Então, tem milhares de beneficiários passando por essa situação, inclusive com o aplicativo do Auxílio Brasil. Muita gente não consegue acesso. Pessoal, a informação foi passada aqui que o sistema da Caixa fica fora do ar nesta terça-feira sem previsão de retorno. Então, por conta disso, vocês não estão conseguindo ter acesso aos aplicativos aí do Auxílio Brasil e do Caixa Tem, tá? Justamente por conta de um erro do sistema ali da Caixa que ficou fora do ar. Então, aqui a informação diz assim, a Caixa Econômica Federal afirma que está trabalhando para retomar os serviços, porém não dá prazo para solucionar o problema. Vocês podem ver aqui que essa matéria foi atualizada dia 8 de novembro, às 8 horas da noite. Então, aqui foi atualizada bem recente, tá? Aqui eles continuam falando a seguinte informação. Os sistemas da Caixa Econômica Federal estão fora do ar desde a manhã desta terça-feira, dia 8, e os clientes não conseguem acessar o serviço nas agências. Os aplicativos da Caixa também estão apresentando instabilidades segundo clientes, que relatam desde de manhã, né, nas redes sociais. A atualização por volta das 8 horas, a Caixa informou que os sistemas estavam normalizados. Procurada pela reportagem, a Caixa confirmou que houve um incidente de infraestrutura em uma das linhas de transmissão que atende aos serviços do banco e que ocasionou falhas em alguns sistemas. A Caixa está atuando para reestabelecer a normalidade dos serviços no menor prazo possível e afirmou a instituição por meio de nota, sem detalhar um prazo para o estabelecimento do serviço. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, exatamente, né, um sistema aí, o sistema da Caixa ficou fora do ar e sem previsão para retorno. Então, foi atualizado aqui às 8 horas da noite essa matéria e é por conta disso que muitas pessoas não conseguem ter acesso aí aos serviços do Caixa Tem e também aos serviços do Auxílio Brasil, tá, pessoal? Porém, não é nenhum problema com o benefício de vocês, nenhum problema. Podem ficar tranquilos. Vocês não precisam comparecer até uma agência da Caixa, deixando isso aqui bem claro, porque muita gente perguntou se precisaria comparecer até a Caixa. Não, pessoal, não precisa. Quando o sistema normalizar, vocês vão conseguir acessar aqui o aplicativo normalmente, tá bom? Então, vamos aguardar aí as atualizações do aplicativo, qualquer novidade. Eu volto aqui no canal para estar atualizando você. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like e compartilhe esse vídeo também com mais pessoas. Até a próxima e fiquem com Deus!